a dica que eu vou dar pra você hoje eu não sei se você já viu por aí nem outras mídias mas como é um erro muito comum dos falantes de idiomas é de inglês dos alunos que estão aprendendo principalmente e porque a gente pensa muito em português para poder falar inglês é muito comum da gente errar quando você vai falar a idade ao invés de você falar a i am e falar a idade que você tem inglês é muito comum você dizer i have porque em português é quantos anos você tem certo mas em inglês a pergunta não é quantos anos você tem é quanto velho você é então olha só se eu fosse traduzir ao pé da letra se eu fosse pegar a o vocabulário em inglês para criar a pergunta igual em português eu falaria assim ó how many years do you have quantos anos você tem mas não é essa pergunta que o nativo usa quando ele quer perguntar a idade para uma pessoa a pergunta correta é how old are you how old are you ok quanto velho você é então na hora da resposta o que é o correto é você falar eu sou né aí em por exemplo aí em português ou eu tenho né eu sou 44 anos velho ok então você não vai dizer réu você vai dizer aí em rai mais uma observação quando você for falar sua idade em inglês você tem duas opções você pode parar no número então você pode dizer aí em português por aí em 20 anos 30 ou você para no outro então você vai dizer assim aí em português ou não vai parar no years tá certo então como que o nativo responde ou ele para no número ou ele para no outro nunca no years porque a pronúncia do ir de anos em inglês é muito parecida com a pronúncia de ouvido de orelha em inglês então vão achar que você é o et de varginha se você falar i am 30 years eu tenho eu sou 30 orelhas né falar nossa é um extraterrestre é um et então cuidado para você não errar a teacher deseja que daqui pra frente toda vez que você for falar a sua idade em inglês que você diga i am ao invés de i have bom essa foi a dica rápida de hoje talvez isso não seja novidade para a maioria das pessoas que acompanha o meu trabalho aqui nas mídias mas é a repetição é mãe da maestria e relembrar recordar é viver como relembrar nunca é demais está aí a dica de hoje how old are you i am blá 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 years old ok bom eu vou ficando por aqui se você gostou dá um like compartilhe me acompanhe nas mídias no facebook no youtube no instagram e no site rotadafluenza.com see you soon another tip bye-bye